Música Começa agora o programa Em Ação. E vamos conversar com a professora Ana Carolina Morello, pedagoga do Departamento de Educação Básica sobre o Formação em Ação. Olá, professora Ana, tudo bem? Tudo, Cícera. Professora, o que é o Formação em Ação? São ações de formação continuada, ofertada pela Secretaria de Educação para os profissionais das escolas, das unidades escolares, dos núcleos regionais de educação. E quando que ela ocorre? Ela acontece duas vezes por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Nesse primeiro semestre, como que serão organizadas as oficinas? As oficinas, então, elas serão estruturadas em dois momentos. O primeiro a gente vai fazer uma retomada dos cadernos e dos documentos orientadores do currículo, então as diretrizes curriculares orientadoras da educação básica e também o caderno de expectativas de aprendizagem, fazendo um pouco da retomada dos conceitos que são descritos nesses instrumentos, nesses documentos. E aí, depois disso, a gente parte para o foco do plano de trabalho docente, mais especificamente a relação entre encaminhamento metodológico, conteúdo e a utilização de diversos recursos didáticos. Professora Ana, reforça para a gente o que são as diretrizes curriculares e o caderno de expectativa de aprendizagem. Então, a diretriz curricular, ela chegou no estado do Paraná mais ou menos em 2008, justamente para que a gente pudesse ter uma diretriz, um norte mesmo, uma unicidade teórico-metodológica que pudesse trazer a integração dessas disciplinas e que todos trabalhassem dentro de um mesmo parâmetro, digamos assim. Então, ela é um documento que orienta a construção do currículo e da proposta curricular nas unidades escolares. O caderno de expectativas, ele foi lançado um pouco depois, agora no início dessa década, e ele vem como um subsídio ao trabalho docente, porque ele também serve como sugestão de conteúdo específico, que a diretriz não traz. Além disso, ele ainda baliza aqueles conteúdos que são necessários para que sejam desenvolvidos nas escolas, podendo ficar mais democrático, então, o processo de ensino-aprendizagem. Professora, e como que as diretrizes estão estruturadas? Então, a gente tem dois momentos nas diretrizes. O primeiro que traz conceitos de qual é a organização proposta para o currículo, no caso, o currículo disciplinar. Ele traz qual é o sujeito da educação básica na escola pública do Estado e traz algumas questões com relação à definição de conteúdo, de conhecimento, de contextualização e de interdisciplinaridade. E depois ele vem com os textos específicos de cada disciplina. Além disso, é importante ressaltar, principalmente no que se trata a questão da contextualização, é que a contextualização, para as diretrizes, ela é sempre o ponto de partida da abordagem do conteúdo, justamente para que esse conteúdo ganhe significado para o estudante. Mas ele não pode ficar só nisso. Eu preciso ampliar esse horizonte de expectativas a partir, então, daquele contextualização, do que o meu aluno previamente sabe. E esses conteúdos, eles estão organizados como? Os conteúdos, eles são organizados de três formas. A diretriz traz o conteúdo estruturante, que são aqueles conteúdos fundamentais, que são essa transposição entre a necessidade da realidade escolar, junto com o conhecimento da ciência. Então, a gente forma esse conteúdo estruturante. Depois, do conteúdo estruturante, existe a possibilidade do desdobramento para os conteúdos básicos. E, ainda assim, a escola pode fazer o conteúdo específico, pegando, inclusive, no caderno de expectativas como sugestão. Professora, então, pensando assim, essa organização das diretrizes, mais o caderno de expectativas e o plano de trabalho docente, qual que é a relação que existe entre eles? Então, na verdade, como eu havia falado, né? O caderno de expectativas e as diretrizes, elas são documentos norteadores do currículo da escola. Então, a escola pega esses documentos, analisa, estuda, entende qual é a concepção. Isso é essencial, entender qual é a concepção que está colocada nessas diretrizes. A partir disso, existe essa discussão no coletivo para a construção da proposta pedagógica curricular, de acordo com tanto o documento orientador, quanto essa especificidade dessa realidade da escola. E aí, então, eu parto para o plano de trabalho docente, que é a parte prática, onde eu pego o conhecimento e eu vou aplicá-lo na sala de aula. Esse plano de trabalho docente tem que estar fundamentado tanto no caderno de expectativas quanto na diretriz, é isso? Principalmente na diretriz, porque o caderno de expectativas, ele traz sugestões de conteúdos específicos, o que é necessário, o mínimo necessário para o aluno saber. Então, a parte forte de concepção mesmo está na diretriz. É uma base, então, para que o professor possa desenvolver o seu trabalho. Exatamente. Professor, e por que o plano de trabalho docente é tão importante na organização do trabalho pedagógico da escola e na prática do professor? Porque sem o plano de trabalho docente, primeiro que o pedagogo não consegue acompanhar o que está acontecendo, né? O pedagogo precisa articular tanto a proposta pedagógica curricular que foi construída de forma coletiva, quanto com as ações que o professor prepara para as aulas dele. Então, o plano de trabalho faz justamente essa intermediação. É nesse processo de pensar, de organizar a aula, de organizar o tempo de aula, uma aula, duas aulas para um determinado conteúdo, quais são os recursos que ele vai utilizar, quais são os critérios que ele vai avaliar em cima desse determinado conteúdo, o que ele quer atingir, quais são os objetivos dele. Por isso que ele é tão necessário e importante. Ele não pode ser um instrumento burocrático. Ele tem que realmente ser o registro da prática do professor. Ele auxilia tanto a escola quanto o professor. Exatamente. Professor, e quais são os elementos que compõem esse plano de trabalho docente? Então, a gente tem primeiros conteúdos, né? Que o professor precisa descrever, então, o estruturante, o básico e o específico, de preferência, tá? O específico, ele não é obrigatório, mas é importante que faça esse desdobramento, até porque a gente consegue ter uma clareza, um aprofundamento maior do que o professor está trabalhando naquele momento em sala de aula. E um facilitador para que você professora aplique em sala de aula, é isso? Exatamente. Os objetivos, então, o que ele quer alcançar com o trabalho, com aquele conteúdo especificamente. Aí a gente tem a parte do encaminhamento metodológico, que é um dos grandes nós dentro da escola. Então, como que eu vou trabalhar aquele conteúdo? Com quais recursos? E esses recursos, que também fazem parte do plano de trabalho docente, eles podem ser desde o mais simples, como o GIS e apagador, até os mais sofisticados, como componentes de informática, data show. Sim. Jogos e... Aquilo que mais se adequar ao conteúdo. Exatamente. Porque, assim, o que é importante no recurso? Ele tem que ser um facilitador do conteúdo, né? Quanto mais a gente tiver disponível esses recursos, mais fácil fica o entendimento daquele conteúdo pelos alunos. Por isso que é importante pensar muito bem nessa relação. E aí o encaminhamento metodológico é justamente como eu vou utilizar aqueles recursos para trabalhar os conteúdos e atingir os meus objetivos. Com certeza. Professora, e avaliação? Ela está presente também no plano de trabalho docente? Com certeza. Esse é outro grande problema da prática que a gente tem em sala de aula e nas escolas de uma forma geral. Sim. Porque a avaliação, ela é dividida em duas situações, né? Tanto os instrumentos quanto os critérios. Os critérios de avaliação, eles têm que ser preparados e têm que ser pensados antes da elaboração do instrumento. Porque eu preciso ter essa relação entre critério para saber que tipo de instrumento que condiz com aquela avaliação que eu pretendo, né? Então, o critério seria o objetivo que eu quero atingir. Verificar se o aluno consegue fazer sistematização ou se ele tem argumentação para determinada coisa. Esse é o meu critério. Então, eu sempre dou um exemplo quando a gente está conversando sobre critério e instrumentos de avaliação, que assim, eu não posso verificar se o aluno, por exemplo, argumenta de forma coerente um determinado conteúdo, se eu só proponho numa prova, por exemplo, a questão objetiva. Sim. Eu preciso de um outro instrumento, de questões discursivas, de uma pergunta bem formulada para que eu possa verificar se ele realmente consegue argumentar ou não. E dentro disso, você consegue identificar, usar os critérios de avaliação também, né? Exatamente. Não, ele tem que estar relacionado. Eu não consigo pensar avaliação sem ter essa conexão entre critério, objetivo e conteúdo e o instrumento que me possibilita ferir tudo isso, né? É uma base, né, para o trabalho do professor. Com certeza. E tudo isso vai ser trabalhado no formação em ação. É. Na verdade, a formação em ação, então, ele vai ter um foco mais específico entre conteúdo, objetivo, o encaminhamento metodológico e a utilização de recursos. A gente não vai entrar muito nessa parte de avaliação nesse momento, porque o tempo também, são oficinas de oito horas, né? A gente não tem condição de fazer todo esse trabalho. Então, focar mais nessa parte prática do como fazer, já que foi uma solicitação das próprias escolas, que encaminharam respostas durante o processo de discussão da semana pedagógica. Então, por isso, a gente avaliou esse material todo. E aí, a gente propôs, então, trabalhar com essa parte do como, né? Mas um como não só como receita, mas articulada a uma concepção, a um objetivo, que é justamente essa proposta das diretrizes curriculares. E quem que desenvolve essas oficinas? As oficinas são desenvolvidas pelos técnicos disciplinares do Departamento de Educação Básica, num primeiro momento. Aí, a gente tem o processo de formação com os técnicos disciplinares dos núcleos. E aí, os núcleos fazem essa formação descentralizada para os professores. Eu estou falando especificamente para os professores agora, mas pedagogo, diretor, enfim, eles também têm esse processo de formação. Certo. Tá, então, aí eles fazem essa formação descentralizada dentro dos núcleos por polos. Aí fica a critério do núcleo regional, a organização dessas oficinas. Professora Ana, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Certamente, sua fala foi muito esclarecedora e vai motivar esses professores a participarem da formação em ação. Eu quero encerrar a minha participação nesse momento, fazendo uma citação de um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, que é do Lewis Carroll. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha. Então, na verdade, justamente essa questão é importante que a escola defina o que ela quer, o que ela tem como objetivo, qual é o sujeito dessa educação básica que ela queira formar e articule, então, o documento orientador do currículo, que é as diretrizes, o caderno de expectativas, com a construção dessa proposta pedagógica curricular sólida e aí transpõe isso para o plano de trabalho docente. Porque aí, sim, a escolha do meu encaminhamento metodológico vai ser intencional para um determinado objetivo. Com certeza, professora. Hoje nós conversamos com a professora Ana Carolina Morello sobre o formação em ação. O programa em ação termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Música 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 Música